E o trem vem! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Estamos em junho de 2023, na Ferrovia do Aço, município de Conceição da Barra de Minas. Guarda no trem carregado e vai sair desse túnel aí, ó. Ela tá se aproximando já. Vai, vai! Ela tá se aproximando já. Ela tá se aproximando já. Ela tá se aproximando já. Vamos lá. O trem já está diminuindo a velocidade, porque o trecho aqui é rampa forte. Daqui a pouco passa a réuperia 0.8 também. Está muito pesado. Vou pegar a réu de mineiro. E aí eu peço a você que se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, dê like, joinha, comente. Deixa eu ver no in, baby. A réuper está vindo aí. A réuper está vindo. A réuper está vindo. A réuper está vindo. A réuper está vindo. E a réuper está vindo. 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 A réuper está vindo.